Fale-me de Mara Maravilha, por favor. Pois é, Mara Maravilha voltou, né? Depois de um tempo afastada da TV, voltou a aparecer, voltou lá pro programa do SBT, o Fofocalizando, protagonizou aí um comercial que deu muito o que falar, mas ela sempre se envolve em confusões. De novo? Mais uma? Qual agora? Não, sempre. Com os colegas de programa. Ela não tinha saído porque tinha brigado? Tinha saído, aí foi pro Ratinho. Mas isso não é marketing? Brigou lá também. Desculpa, Jeff. Fala da verdade. Não é marketing isso? Não, se é marketing, tá dando errado. Tá se falando tanto o tempo inteiro dela? Porque ela ficou afastada da TV, é um bom tempo. Mas não é aquela história, falem bem ou mal, mas falem de mim. Mas aí, né? Será? Todo mundo diz que é muito encrenque, ela é uma pisciana, né? O que a Mara tem, pelo astral, é o seguinte, ela é desse jeito, eu não acho não que seja marketing. É uma pisciana que tá sempre... Ela é briguenta mesmo? Briguenta, ela é briguenta, pavio curto. E assim, vamos ver o que vai acontecer agora, porque até com os colegas, como você disse, todo mundo fica falando mal da Mara. Até os colegas? Simpática, é. Eu vi ela tão simpática esses dias, ela encontrou comigo no corredor da RedeTV, ela fez assim, vem cá, Marcia. Falei, fala, você disse que pisciana é interesseiro, né? Eu não sou. Eu falei assim, ah, tá. Tá bom. Aí ela fez assim, porque eu fiquei com um rapaz pobre, eu falei, tá, você casou com ele? Ela falou, não. Eu falei, tá vendo? Então assim, é, rápida. Eu acho que ela é polêmica, porque ela é polêmica. É da natureza dela. Ela é da natureza. Mas tem um pouquinho de auto-sabotagem aí? Do quê? Porque tem alguns signos que ficam se auto-sabotando, né? É, também. Criam confusão pra se prejudicar. Tipo vítima? Eu sou vítima? É, coitadinha de mim, né? Coitadinha de mim. A pessoa coitadinha de mim. Ah, esse coitadismo, né? É. Sempre. Porque a Mara sempre que arruma uma confusão, corre e pede arrego pro Silvio Santos, né? É verdade. Que é o protetor. É o paizão, né? O próprio Silvio já falou, eu não sei como é que essa mulher continua na empresa. Ele perguntou pra plateia, né? Pro auditório, o que eu faço com ela? E todo mundo, manda embora, manda embora. Mas ele não manda, porque ele gosta dela. Ele gosta dela. Bom, quantos anos que o Silvio Santos conhece a Mara desde que a Mara existe? Não quantos anos a Mara. Ele tem um carinho muito grande por ela. Era uma adolescente quando ele a lançou no SBT. Exatamente. Agora, você falou que ela ficou... Ela que chegou numa nave, né? Ela chegou quando ela voltou agora no... Foi impressionante isso. Agora, você falou do namorado. E esse namorado, Gabriel Torres, que ela tá... Ela tá bem, tá bem. Eu acho que vai longe. Vai deslanchar. Pelo menos eu não vejo separação. Ela tá mais calma, você sabia? Eu encontrei com ela. Ela tá mais centrada, tá mais calma, etc. E aí Obrigado.